Salve, salve galera, tá meio escuro, mas são 5 horas da manhã, tô descendo ali pra beira do rio buscar umas minhotas e vou tentar filmar alguma coisa pra vocês, beleza? Então não saia daí, deixa seu like, inscreva-se no canal, vocês pediam, vocês podem fazer vídeos diferenciados, é... Já desde o início falo pra vocês que o rio não tá muito bom pra peixe, então se eu pegar, não pegar muita coisa, então o mais importante é fazer. Então deixa seu like, inscreva-se aqui no canal, é isso aí. Bom dia galera, são exatamente 6h45, cheguei aqui no rio já todo um tempinho, tem que caçar minhoca ainda, mas eu parei aqui numa fonte, olha que pôr do sol maravilhoso. Tem um peixe batendo aqui, eu tô batendo umas artificial, vou ver se dá pra colocar a câmera em algum lugar aqui, e aí pra mim filmar. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só, a cachorrinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O rio aqui é muito, está muito fraco. Por milagre que eu consegui pegar essa cachorra. Mas eu estava ontem, antes de ontem, sei lá, segunda-feira, eu estava começando com o meu mecânico, o Alisson. Inclusive para quem mora em Jaborandi, super recomendo pilável, passa lá, o cara entende muito de carro, de motor e sempre quebra meu, sempre salva minha vida, né? E a gente estava conversando sobre internet e algo, sabe? A mesma disponibilidade que você tem para estar assistindo vídeos aqui do canal, ou seja, de qualquer outro canal, né? Por que você não usa essa força de vontade para você fazer o seu próprio, em vez de você estar procurando o entretenimento, por que você não usa a força de vontade para você ser o entretenimento? E isso é bem interessante. E isso é bem interessante. Cabe a vocês a pensar. Vocês que me seguem, vocês que assistem aqui o canal. Se tiverem vontade de entrar nesse ramo, de entrar nessa vida de entretenimento, se quiserem alguma dica, eu vou deixar, nesse vídeo, eu vou deixar o número do meu Telegram pessoal. Se vocês quiserem estar entrando em contato comigo, é só me chamar lá, beleza? Já são quase sete horas da manhã, seis e meia, peguei um manjinho e uma cachorrinha, uma piaba, a piaba já foi para a água com o moísque, que é muito ruim de peixe, muito, muito. Nesse lugar eu já peguei um dourado, bem ali, peguei um dourado bom, se eu achar alguma foto, eu vou mandar para eu postar para vocês, vou colocar nesse vídeo. Mas é isso aí galera, não deixe de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Tô com duas linhas na água, não sei se vai dar para ver, tem uma grande aqui passando, e tem outra aqui em cima. E vai estar descendo o rio. Por incrível que pareça, nenhuma das duas estão bebiscando. E provavelmente essa que está descendo o rio está ainda ranchada. Mas é isso aí, vou preparar outra linha pequena aqui, vou pegar pelo menos umas piaba para a gente brincar. Vamos tirar a escasa artificial do movimento e vou pegar pelo menos umas piaba para a gente. Fica aí. Bom dia de novo galera. Bem ali ó. Acabou de descer uma lontra, velho. Na hora que eu fui pegar a câmera, ela me viu e filmou dentro da água. Era pequena ainda. Agora sim, eu apareci tão cedo aqui. Mas foi espetacular, velho. Tô com duas linhas com piaba na água. Tá muito fraco o peixe. Botei um anzol pequeno no murinete, mas... A piaba tá com menos que nem o sujeiro. A lontra tá aqui embaixo da água. Mas é isso aí. Daqui a pouco eu tô indo embora. Só mesmo passei de vestir, estraí um pouco a cabeça. E bora ver o que vai dar. Ela entrou bem ali ó. Ela entrou aqui. Essa peixe de mim é que saiu bem ali. Bem aqui assim ó. Deixa eu ficar de pé pra ficar melhor. Bem aqui assim ó. Ela entrou. Ela afundou. Ela saiu né. Aí ela apareceu bem aqui ó. Não vai dar pra ver. Olha o que vai aparecer bem aqui. Olha que lugar lindo gente. Esse aqui me traz uma tranquilidade imensa. Deixa eu ver aqui ó. Deixa eu ver aqui ó. Deixa eu ver aqui ó. A cabeça dela, tá cheio hoje, isso aqui não tá dando muita coisa, mas olha só, sol aqui, é o que? Dois minutos pras sete e o sol tá fervendo. Mas é isso aí, vamos pescar um pouquinho mais, tem mais duas minhocas, daqui a pouco eu vou embora. Já tava quase indo embora. Aí, eu joguei aqui na beiradinha, peguei um pé até mais ou menos, vamos ver se cai outro aqui, ao rio. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí